Eu quero pegar uma carabina de entrada, mas eu quero saber qual a distância máxima que uma Black Hawk, um gás usando de 70 kg, alcança. E uma PCP de entrada, qual é a distância máxima que eu vou conseguir acertar? E nas PCPs mais avançadas, será se eu consigo acertar 100, 200, 300 metros? Quer saber? Fica de olho no vídeo! E rapaziada e moçada do canal, inscreve no canal, dá aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Deixa eu falar uma coisa para vocês, essa é uma dúvida de muita gente quando pega carabina de pressão, sendo ela gás RAM ou mola, PCP nível médio, PCP intermediária ou as PCPs mais fortes? Qual é a distância máxima que eu vou conseguir acertar? Eu digo para vocês que vamos dividir por categorias. Bora lá, primeira coisa que você deve entender, vamos dividir por categorias. Carabinas de entrada, mola ou só mola, tá bom? Aquelas de entrada, tá bom? As mais acessíveis. Você consegue acertar 50 metros? Fácil. Não nível de dificuldade médio, tá bom? 50 metros de dificuldade... Tiago, eu consigo mais, consegue, mas você vai ter que compensar bastante. O que é compensar? Quando você bota 20 metros, 10 metros, você vai regular sua luneta para 10 metros. O retículo vai ser exatamente aqui, onde você está vendo aqui essa partezinha da luneta. Quando eu digo compensar, você tem que botar mais para cima, para poder, porque o chumbinho faz a curva balística, né? Quando você disparar, ele vai fazer, ele vai começar a cair. Então eu tenho que botar, aumentar, botar o cano dela mais para cima, para eu poder acertar embaixo. Isso é muito difícil, você precisa praticar bastante. Então as de entrada, 50 metros. Então você deve praticar bastante. Gente, eu tenho várias carabinas, das mais simples, as mais top, da de uma Sport Up a uma Crown Big Horn 9mm, né? E eu digo para vocês, a prática, você usar o produto, você consegue dizer... Eu não sou o mais experiente no assunto, mas como eu uso bastante, eu posso passar essa informação para vocês com quase 90% de certeza. Então, você acerta com qualquer carabina, depende da carabina, vai ter um grau de dificuldade e você tem que praticar bastante. E não adianta ficar regulando o luneta o tempo todo, crete, 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 crete. Você pode esculhambar a sua luneta, tá bom? E você não vai acertar nada e você vai botar a culpa na carabina, na luneta, em você, no chumbo. E só tem um problema, falta de prática. Gás RAM de 60, 70kg, por exemplo. Consiga acertar 100? Consegue, mas nível de dificuldade, eu vou dizer, quase difícil. Por quê? Vai ter que compensar bastante. Então, eu diria 50 metros para cá também. E os gás RAM mais fortes? Gás RAM de 80? Consegue acertar? Consegue. Já mostrei para vocês, vai acertando com a Nitro X1000, tá bom? De boa. Eu demorei a acertar? Não, foi no primeiro disparo que eu consegui. Então, já fica mais fácil, mas tem que compensar, tem que compensar também. Assim como as PCPs, toda PCP de nível médio, PR900, Bima, que é um pouquinho mais avançada, é um pouquinho mais forte que a PR, B57, todas elas vão ser, certeza, mais fácil acertar de 50 metros para cá. 100 metros acerta, acerta, mas um pouco de dificuldade você vai ter que compensar também. As carabinas com cano grande, quanto maior o cano, mais tempo o chumbinho vai ficar em contato com a raiação, né? Mais velocidade ele ganha e mais precisão também. Então, quando você quiser uma carabina de PCP, ou até mesmo gás RAM, com nível de precisão grande, você vai pelo tamanho do cano dela, tá bom? Eu digo para vocês, eu já acertei mais de 100 metros com qual carabina minha? R8, já acertei também com essa criancinha aqui, a BR Mult, a Alpha, a Leviathan, e as mais fáceis foram a M25, né? Principalmente no calibre 5,5 e no 6,35. Gente, é um nível de precisão fantástico. E a M22 também. São excelentes para tiros a longa distância, todas essas que eu falei. A dificuldade já vai ser menos, vai ser menor. Mas bote uma coisa na sua cabeça. Quando a gente vai para tiros de longa distância, a luneta vai depender bastante. Tiago, eu só acerto a 100 metros com lunetas com 16, com zoom de 24 vezes? Não! Você consegue acertar com lunetas com 3x9, consegue acertar com luneta 4x16, tá bom? Consegue acertar de boa. Até 4x32 consegue. É difícil 100 metros, porque vai ser difícil. Você não vai conseguir enxergar nenhum alvo, dependendo do tamanho. Por exemplo, se eu botar uma laranja com a luneta 4x32, você vai ver assim uma coisinha tão miudinha que você nem vai saber se acertou ou não, só se ela cair, né? Você vai ver se acertou ou se ela cair rodando. Mas para saber exatamente onde pegou, fica mais difícil. Então, as lunetas zonas, lunetas com zoom lá no infinito, né? 24x, 16x, 9x, são as melhores para tiros de longa distância. Questão de lote. Tiago, e os reddots? Vai ter gente que vai perguntar. Gente, eu já falei mil vezes. Reddots de 20 metros para cá. Ah, mas eu consigo acertar 40, 50? Dá, mas aí a gente já tem que levar em consideração que o reddots não aproxima nada. Então, gente, 50 metros, eu vou fazer assim, ó. Não vou conseguir nem ver. Por exemplo, uma laranja, 50 metros, vai ser muito difícil ver. A mira, o vermelhinho da luz do reddots, vai cobrir tudo. Eu vou dizer, eu acho que está ali, né? Aí você não vai ter aquele nível de precisão. Mas acerta, é claro que acerta, que eu já mostrei isso para vocês. Beleza, beleza, beleza. Pois, bota aqui nos comentários qual é a sua carabina, o gás RAM dela, se ela é ação mola, se ela é PCP. E bota qual foi a distância máxima que você já acertou. Sem mentira. E tem uns caras que botam 50 metros e diz, rapaz, é quase uns 200. Cuidado, gente, não pode mentir não, beleza. Beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like, é nóis. E aí 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 E aí